Hoje vamos falar do novo cosmo Gardenia, um cosmo que dá uma build aí de velocidade e deixa o personagem mais tanque. E como ele é um cosmo novo, será que ele é um ótimo cosmo? Vamos conversar sobre ele no vídeo de hoje. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo no canal do Ney de Sangseia Awakening. Vamos dar uma conferida aí no que que tem de bom nesse Gardenia e quem sabe inspirar vocês a fazer algumas builds e quem sabe vocês nos inspirarem também aí nos comentários. Então vamos lá pro crescimento, conferir como é os atributos do cosmo. Como citado, Gardenia é um cosmo voltado pra speed, né? Então nós temos atualmente 4 cosmos voltados pra speed, ele dá 30 de bônus, tá certo? A mesma coisa que o Beija-Flor, né? Para atacantes cósmico. Fica aí na frente do Cristal de Fogo para atacantes físico. E fica 29 de speed a menos do que o Lua Nova, já que o Lua Nova não fecha aí por 3 de speed a mais. Então, vezes 3 dá 9 e mais 20 por fechar o 7. Então, atualmente, o Lua Nova ainda continua sendo o melhor cosmo para starter, ou seja, personagens que tem que atacar primeiro. Então, se o seu personagem precisa atacar primeiro que todos os personagens do oponente, Gardenia, por enquanto, nesse quesito, ficou atrás. Mas aí, ele já veio aí obsoleto, esse Gardenia, não porque o Lua Nova, como ele é voltado muito para speed, acaba que ele tem aqui uma sub-atributo favorecendo aí para resistência a dano físico, né? Ele dá a defesa física flat, fechando aí até 120, né? Se for SS, os cosmos, porém, o Gardenia, ele deixa o seu personagem muito, muito mais tanque. Dando aí PV, né? Mais 1500, isso aqui na build SS. E também, ele dá resistência a dano cósmico. Então, se o meta está voltado para dano cósmico, cano, mil, rares, por exemplo, esse cósmico vai ser excelente, né? Vai deixar o seu personagem muito mais tanque. Só que aí, será que vale a pena aí deixar o personagem de ser starter, né? Atacar primeiro, para deixar ele muito mais tanque, principalmente porque é atacante cósmico? Lembrando que o Lua Nova, ele dá defesa física, mas ele não dá PV, né? Então, mesmo assim, aqui a galera vai tankar um pouquinho mais, né? Vai ter aí uns 4500 de PV bônus, fechando um 7SS, né? Que aqui eu não tenho a versão S dele até o momento da gravação desse vídeo para conferir o tanto que é. Mas está aí na tela um print, caso eu tenha conseguido. Agora eu vou citar para vocês alguns exemplos de personagens que poderia ficar até interessante usar o Gardener, né? São personagens que mesmo você biudando de Lua Nova, eles não serão os primeiros a atacar. E eu já tinha pulado também a Ague Escarlate, né? A Ague Escarlate é voltada para acerto de status, né? Para personagens, principalmente controle. Por exemplo, a June, ela perde para todos os personagens que tem Speed S. Então, obviamente, a June, ela não vai ser a primeira a jogar. E você colocando o Gardener dela, mesmo ela perdendo aí 29 de Speed, ela vai se tornar muito mais tank. Já que muitas vezes também a June é um dos alvos principais, dependendo da formação que o oponente está utilizando. O Yogi Dourado também seria uma opção interessante para ele ficar muito mais tank. Já que o meu, por exemplo, está também de Lua Nova. Um personagem de velocidade B e A, por exemplo, tipo o Shang Tsapuri mesmo, ele é um personagem que ainda não vai atacar primeiro. E vai ficar interessante colocar nele para ele ficar mais tanker. Principalmente porque o Shang Tsapuri, muitas vezes, ele é o chamariz do oponente. Uma Saori também, que depende aí do sincronismo. Mas tem galera que gosta de deixar também a Saori bem rápida também. Um outro detalhe que você pode substituir também a Lua Nova pelo Gardener é quando você já tem a Speed suficiente para sincronizar o seu time. Por exemplo, se minha Athena tivesse 600 de Speed aqui, eu poderia tirar 29 de Speed dela. Porque ela ficaria na frente ainda do Shaka e ela ficaria ainda mais tanker. Sendo que a minha está de Lua Nova. Então, olha só como você pode fazer uma troca. É diferente a minha Athena ser a primeira a atacar. Não, o importante é que ela gere energia para o próximo da feira. Que no caso aqui é o Shaka. Ou se tiver uma pequena diferença em Speed, você poderia também trocar a Lua Nova pela Gardener. Por exemplo, se eu quisesse com o meu Kiki. Que não é um bom exemplo, porque eu quero que meu Kiki esteja atrás da Juni mesmo. Mas se fosse um outro personagem aqui, que eu gostaria que atacasse na frente da Juni, por exemplo. Personagens lentos, como já citei também. Que precisam de Speed e não precisam de acento de status. Obviamente que aí a preferência é a Ague Escarlate. GM e Sorrento também. É interessante utilizar esse Cosmo para a galera que quer cosmar eles de Speed também. Ou um Dragão Marinho que é usado por Lua Nova. Mas dependendo aí do sincronismo da Speed. Se não precisava de ter aquelas 29 de Speed bônus da Lua Nova nele. Então tem várias estratégias aí que você tem que verificar se a Gardener vai ser melhor do que o Lua Nova ou não. Normalmente o Lua Nova serão daqueles personagens que eu tenho que atacar primeiro que o oponente. O Hypnus. Meu Hypnus tem que ser mais rápido que o Hypnus do oponente. Tem muitos jogadores que usam o Shaka de Lua Nova porque o Shaka tem que ser mais rápido que o Shaka do oponente. Da mesma forma que o Yoga. Normalmente os Controles são Starters. E aí eles voltam ou para a Ague Escarlate ou para a Lua Nova. Mas eu espero que nesse vídeo eu tenha aberto pouquinha a mente de vocês referente ao Cosmo Gardener. Se você tem alguma outra estratégia para utilizar o Gardener, deixe aí nos comentários. Até mesmo na live surgiu aí a sugestão de colocar o Gardener, por exemplo, no Shion de Ouro. Que eu não achei muito interessante. Vai diminuir bastante o dano dele. Mas em prol do Pérola de Naga que não tem Speed e você precisar de alguma Speed aí. Principalmente para se cronizar com o Wish, sei lá. Talvez seja uma opção. Afinal de contas também dá PV aqui, né? Então é isso, Cabrales Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Para mais informações sobre Cosmo eu tenho uma playlist completa. Só falando sobre Cosmo. Se você gostaria de conferir essa playlist. Link nos cards. Além de outros vídeos também. Tem esses vídeos aí na tela. Caso algum te interessou é só clicar neles. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri